É exatamente isso que você leu aqui no título desse vídeo O Coringa vai ganhar um filme solo que vai retratar sobre a sua origem E um fã, o Aldo Jones, que tem um canal fantástico aqui no YouTube Criou um fã trailer tão espetacular que eu acho que vale sim fazer uma reação depois da vinheta E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e esse aqui é mais um vídeo especial de agosto do Nerd News Que tem vídeos todos os dias aqui no canal E se você tá curtindo e quer ajudar a gente, por favor, deixa o like aqui embaixo Porque sério, vai ajudar demais Se inscreve no canal se você é novo por aqui Ativa o sininho e agora bora assistir ao trailer fã feito pelo Aldo Jones de Coringa Bora! Let me ask you something What does it matter if you send me back to the asylum if it doesn't matter to me? I've proven my point Gordon's been driven mad I've proven to you that there's no difference between me and everyone else All it takes is one bad day That's how far the world is from where I am Just one bad day You had a bad day once, am I right? Oh, I know I am I can tell You had a bad day and everything changed You know, it's funny This reminds me of a joke Caralho, impressionante Um breve Caralho, o bicho é muito bom Então pra você que assistiu ao trailer aqui comigo e não entendeu praticamente nada Eu vou te contextualizar do que tá rolando Sim, é isso mesmo O Coringa vai ganhar um filme solo E quem vai interpretar o personagem não vai ser o Jared Leto Que apareceu lá em Esquadrão Suicida Mas Marcelo, isso não faz nenhum sentido Porque a gente acabou de ser introduzido ao novo Coringa E cadê esse cara agora? Então, isso faz um mínimo de sentido Porque na verdade, esse novo filme que vai contar a história do Coringa Ele não pertence ao universo expandido da DC Comics no cinema Então a gente pode entender que teremos não só um novo Coringa Como a gente também pode ter um novo Batman dentro desse universo Ele não faz parte do mesmo universo nos quais estão os filmes da Liga da Justiça O Batman do Ben Affleck E o filme do Esquadrão Suicida que tem o Jared Leto como Coringa Outra informação que a gente também tem É que esse filme muito provavelmente vai se basear bastante na história Piada Mortal Que foi escrita pelo Alan Moore Esse que é um dos quadrinhos mais clássicos Uma das histórias mais profundas, cara É realmente muito boa Se você não leu, faça isso Mas eu vou aproveitar aqui pra contextualizar um pouquinho Basicamente, essa história reconta a origem do Coringa Ele era um comediante sem graça Basicamente isso Ele não conseguia entreter a plateia Até que ele foi demitido não só do stand-up ali que ele apresentava Como também de uma indústria de químicos que ele trabalhava durante o dia O resultado é que ele acaba sendo chamado pra trabalhar Em um assalto nessa indústria de químicos Já que ele conhecia muito bem a empresa Ele vai lá todo inseguro, sabe? Fazer aquilo realmente pelo dinheiro Porque ele precisa do dinheiro Ele tá sendo mandado embora de casa E a mulher dele tá grávida Então ele tá precisando urgentemente daquele dinheiro Só que ele não queria fazer o crime Ele foi realmente muito obrigado Acontece que chegando na empresa Um alarme é disparado Porque haviam sido instalados novos alarmes Que não estavam na época que ele trabalhava lá A polícia chega Acaba rendendo todo mundo Ele tenta fugir E acaba caindo num tanque de ácido E basicamente assim é que ele se torna o Coringa Nos quadrinhos A história é intercalada entre esses momentos de origem do personagem E também ele querendo provar um ponto pro Batman Que basta um dia ruim Na vida de qualquer ser humano normal Que ele pode ficar completamente louco E se tornar um Coringa da vida E é isso que ele tenta provar Fazendo uma série de maldades Como por exemplo Deixar o comissário Gordon completamente nu Vendo fotos da filha dele nu A Bárbara Gordon E é nessa história também Quando ele dá um tiro no meio da coluna da Bárbara Gordon E deixa ela paraplégica, né? Fazendo com que ela se torne o oráculo É uma história bem pesada Não é para crianças Já foi adaptada para uma animação E vale a pena não só ler Como também assistir essa animação Que tem dublagem do Mark Hamill Que é o look de Star Wars Inclusive nesse vídeo que foi feito pelo Aldo Jones A locução do Coringa falando ali É a voz do Mark Hamill nesse filme Bom, mas então é isso Espero que esse vídeo realmente tenha sido útil pra você Se curtiu, deixa o like Obrigado por ter assistido ao vídeo até agora E falou! Tchau! Tchau! Tchau!